DJ Shady da CDD CDD, 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 CDD Me perguntaram qual que era meu sonho Eu nem sabia então nem respondi Era pequeno demais pra saber Então Deus respondeu pra mim Calma meu filho É mano Glauquia e Jandão, tamo junto Barraca do CDD A na engenheira do RP que tá sempre fortalecendo Vamo lá Tudo nosso Dificuldade Passou mas não deixou a bola Nossa mente fiz amizade com ela Felicidade É ver o sorriso das crianças E a paz em canto em canto nas favelas Nós é o gueto pobre louco maloqueiro Fui servente de pedreiro Cansei de bater prego Minha mãe queria que eu fosse um engenheiro Mas eu falei pra ela que eu vou ser dono de um prédio E aí concorrência A partir de agora O toro come sem leme E aí mulher Você aguenta 20 minutinhos? Porque são 20 minutinhos? Porque são 20 minutinhos do pique da CDD Pra do rebolar Diretamente da CDD Vem ele DJ Shandy Arritmado O cafajeste da sacanagem Oi começando agora 20 minutinhos do piquezinho da CDD Valeu Pão vai quebrar sinistamente Prepara que agora é couro com coça CNM Vambora, hein? Novinha, então indivina Trabala pra mim, vai de lá Rebola, vamos nessa, vamos nessa Começou 20 minutinhos, piquezinha, se liga por favor Coisa linda, bebê, hoje é eu e você Vamo já sentando bem, vou ficar tropa do meu tempo Vou chamar, vou fuder, não andei, não me der Se for mais de hoje tem, não tem jeito, não é voltar E aí Pedrinho, tamo junto, é viado, vamo Novinha, então indivina Trabala pra mim, vai de lá Bola, bola, bola E aí Pedrinho, tamo junto, é viado, vamo nessa Me jantar É já testou, quero ver se eu me inste E já tentada, se eu tô for só me assiste Que acabaram só porque ela insiste Na B-0-2-0-0-1-6-8 GMP ou vem Pra aproveitar que ninguém tá aqui Dentro de você quero sentir Desce com meu pé, desce com meu pé, desce com meu pé Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola E aqui de gelo? Rebola, rebola Tequim de multimarque, hein? Lá no RP, vamos lá! Bobinha desce de 4 Bobinha desce de 4 Vem fazendo a saca Bobinha desce de 4 Bobinha desce de 4 Vem fazendo a saca Tá o Sarno Menor, Sarno Menor Sarno Menor, Sarno Menor Tá de gordura na figura Sarno Menor, Sarno Menor Ela quer se envolvendo envolvida Quer se envolvendo por malvadão Sarno Menor, por favor Eibiu Ela quer se envolver com o envolvido Ela quer se envolver com o criminoso Ela quer dar pra bandido Ela quer se envolver com os malvados Então faz sorte Pega tudo Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Pega tudo Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor 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 É meu parceiro DJ Rony lá de Angra É meu parceiro de Angra Tamo junto Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Sarra no menor que tá de cara nesse turidão Ai cinco minutinhos, mano a mano, tete a tete Em cima de tudo, embaixo de mim me dê Me dá um vapo, vapo, me leva pro teu barraco Não faz bolet, se não caqui de Tauru, Tauru kinda pu, vapo, vapo, fopu Oütamo pedo pra voce e tem um chame? Per kysher uma vez não contained que a volta Compartalha como tranquila Pagar-dia só botar dessa cara de safra Que ta querendo, vai então entera Tá, rebola pra mim Vem, na via, então me pira Leva lá pra mim, vai de lá Vem, vem, vem Vem, vem Mulher vem, mulher vem, mulher vem Oi, caralho E W C do K, nós estamos juntos E W C Subiram, cataca, subiram, cataca Subiram, cataca, subiram, cataca Desceram, desceram, cataca, desceram, cataca Desceram, cataca, desceram, cataca Desceram, cataca, desceram, cataca Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero ouvir toda mulher no bailinho Fazer na sim, joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Joga a bunda em mim Vai caindo, vai caindo Vai vaneciar Vai caindo, vai vaneci Vai vaneci do Pikachu Vai caindo Joga a bunda em mim Vai caindo Vai caindo Vai caindo Joga a bunda em mim Vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero o fim toda mulher do baile em fazenação Joga a bunda em mim Tessão Luana, Tessão mulher que tá solteira Hoje tu vai ser cabulé e eu vou ser teu nome Tu vai ser minha mulher e eu vou ser Hoje você senta rebolando chamando o Xande Hoje eu vou ser tua mulher e tu vai ser meu nome Hoje eu vou ser tua mulher e eu vou ser tua mulher Eu sou o QT, meu filho Eu sento, eu sento, eu sento Tô rebolando, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento Eu sento, eu sento, eu sento E você quando eu tô no botão Padrugada Padrugada é solidão Cara com canhaua é entrar na mão Não faz isso comigo não E você quando eu tô no botão Padrugada é solidão Cara com canhaua é entrar na mão Quem tem uma amiga piranha Quem tem uma amiga piranha Grita aí pra ela escutar Eu vou machucar seu potinho Botei devagarinho Fica de bato eu te boto Só um pouquinho É rapaziada do Grã-Parrida Tamo junto Rapaziada da Barra da Tijuca Passa jogando Passa jogando Passa jogando Passa caralho Passa caralho Jogando Vem caralho Jogando Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vai jogar Vou machucar seu potinho Pra passar se for carinho Só pode lembrar de mim Meu eu cato Perroba tudo Só pode lembrar de mim Chega aqui ó. hi o Joãooi sexo o sexo e o Licii Porra de dona, elas ficam doidonas e fazem essa porra de dona Fira com chocolate, pode, pode gostoso comigo Fira com chocolate, mas tem que ser no sigilo Chama, 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 chama ele pra fuder Chama, 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 chama ele pra fuder Sexo, 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 sexo É, toma no chapadão do José Denilson É, GPT da torre Sexo, 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 sexo Sexo, 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 sexo O que eu disse ao mim, você vem, vem novamente Ei, topa do 15, topa do pai, topa do 31 Crime e putaria, é a mistura perfeita Vem com a topa do 15 Niga, sua louca joga, não joga, não joga Amulhense, 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 em B1 Vai, Luê Ela vai trepando, vai quicando Ela vai sentar no filme Que hoje ela vai poder Oi, aqui no baile do 15 Quando o baile do 15 Ela quer piroca É, topa do 15 Ela vai começar O DGX que te taca, brinca O DGX que te taca, piroca Sua tropa do pro que te taca, brinca Sua tropa do pro que te taca, piroca Vai quicando, vai quicando Ela vai sentar, vai quicando Vai trepando, vai quicando E a Lilia, tamo junto Porque a tropa do 15 Que vai te tacar, piroca É que acaba do 15 E vai te tacar, piroca Taca, 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 taca Vai, Xandão Taca, 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 taca Taca, taca, taca Pica na novinha Bota ela pra mandar Taca, capica na novinha Bota ela pra mandar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar E vai gemer e vai gozar Vai sentar, vai rebolar Esse é o Copa da Jacaré blindada Esse é o Atenção Vitor, quarta prime Tamo junto Vamo dentro Vamo dentro Vem, aqui Faz a rodinha Vambora, vambora Vamo dentro Fica na novinha Minha Vamo dentro Vamo dentro Vamo dentro Mão novinha Vamo dentro Vamo dentro Vamo dentro Minutinho e piquezinho do CDB Forte abraço ai sapatão Bate bife Outro 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 ã Essa É pra você novinha Nutro Nutra Trepa 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 Trepando Sua puta Trepa Eu vou trepar É Pode sentar, vai. Forte abraço você. Que é uma árvore trepadeira. Isso. Só falta você na feira. Trepando o dia inteiro, a noite inteira. Valeu, trepadeira. Temos juntos. Você é trepadeira, Luana? Temos juntos, Luana. Trepou, 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 trepou. Só estejam no seu filho da puta. Eu vou trepada, eu vou trepa. Eu vou trepa. Eu vou trepa. Eu vou trepa. É sequência do trepa, trepa, Fordcons se compromisso. Patenta no pepado, Fanta no pau dos baninhos. É patenta no pepado, Fanta no pepado, Fanta no pau dos baninhos. Voz xingê não vai mais te chamar VN da glória Voz xingê vai te chamar o brabo do youtube Vem pra cá sem sentimento Vai subir, 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 subir Ei mulher vai, vê mulher vai Vai subir, 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 subir Ele foge pra c***** Seu fude com o de deixange Vem pra cá sem sentimento Seu fude com o pedrinho Vem pra cá sem sentimento Eu sou sem sentimento, mas minha Xota te adora Que saudade de gozar nessa piroca DJ Changer, safadinho, vem que hoje eu quero é tu É o que eu quero, seu peru Vai tomar sequência de um mundo mais sério Vai tomar sequência de um mundo mais sério Podin, 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 podin EJ Fagner da R, tamo judeu Te taco na cara, te taco na xota Te taco na xota, te taco na xota Seqüência da sentada Trava na prava, na prava, na prava, na porta, na pica Eu não posso passar, eu não pode viver Impine, joga a buceta, porria Impine, joga a buceta, porria Impine e joga a buceta pra mim Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai mexer o canto Vai matar, vai matar, vai matar, vai matar, vai mexer Hoje o gato rebolando faz o bairro ter olhado Aqui no campo tá já tudo brazado Hoje o gato rebolando no tentão não olhado Notando a banda e hoje tudo vai sentar Um minutinho, você de quatro, eu te tacando Vai me olhando, tu tá gamando, Cirilo te olhando Você vai sentando, você vai sentando Ei, fagner, 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 tamo junto, vambora, vamos nessa, fagner Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda, onde você quiser Te taco na cara, te taco na chota, te Vem mulher, vem mulher, vem mulher Tamo nessa, em buar Vem mulher vem mulher vem Te taco, te taco, te taco, te taco Te taco na cara, te taco na chota, te taco na bunda onde você quiser Vem mulher vem mulher vem mulher Ela chama rapida com força, bomba na viante fala o letão Sou canibal, 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 com arrependo toda a bunda no saco Sou canibal, 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 com arrependo toda a bunda no saco Te taco, 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 te taco Vem mulher vem mulher vem Na CDD Na CDD Na CDD Na CDD Na CDD Na CDD Quando ela bota ela no 15 Ô 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 Vai novinha E é baile do Porto Alegre Vai biel tamo junto Vai biel Vai biel Seja no burgo ou ento na R2 Olha novinha lá logo se pega Lá no tangano o bagulho é doidão Ela vai E aí pirão grão co Piranha tá CDB Vem sendo Bado seu da V Rombardo Quando ela bota lá no 15 Piranha tá CDB Quando ela bota lá no 15 Piranha tá CDB Esse é o pick da CDT, Jay Shandj Oi sou eu mesmo, esse é o pick da CDT Eu venço pra elas, ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar Ela gosta de sentar no palco Tenho, 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 tenho de processo Nota 10 pra você Nota 10 pra você Vem, nota 10 pra você Vem, nota 10 pra você Sentou lá, picado, os criagos tá aí Vem, nota 10 pra você Vem, nota 10 pra você Sentou lá, picado, os criagos tá aí O DJ Shandj, que te chama Vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder Vem, vem, a base dos cria Vem fuder, vem, vem, a base dos cria Fode, fode, por favor Mama usa atividade, mas se tu quer um DJ Aguarda a cavalo Pode, fode, por favor Mama usa atividade, mas se tu quer um DJ Aguarda a cavalo Onde marcação Onde marcação Onde marcação Onde marcação Só eu desculpi O teu segredinho Tu brotou na CDT Pra sentar pros irmãozinho Pode marcação Vamo naência Vão pra CDT Quisando é CDT O quê? Vão pra CDT No crio 15 Vem, boa Vamo né Marcação Vem pro crio 15 O baile do cano Pra CDT Eu desculpi Pai tem um segredinho Você vai pra CDT Pra sentar pros irmãozinhos E aí Paulinho jogador, tudo junto é viado, vambora Quem é safadão e eu diga alô, vinha? Pois irmãozinho chama o DJ Xande, ele te leva pra base Pica-taca, você tá aqui no canse, com vontade E aí eu te chamo, ele te leva pra base Pica-taca, toca-taca, pica-taca, pica-taca, pica-taca Pica-taca, você tá aqui no canse, com vontade Pica-taca, toca-taca, pica-taca, pica-taca, pica-taca Colocadinha, pinceladinha, colocadinha, toma piroca, filha da putinha Americano ou o corte do jaz? Ih, a do disfarçado na ré A S é brebe, hein? Pajado e cheiroso, pitbull, mas brabu da favela, e aonde nó chega nóis é o assunto Respeita tudo porra, os que deixas calicar com tesão, e deixos alemão puto Esqueça tudo, nóis bota pra fuder, esqueça tudo, nóis bota pra fuder Nóis bota pra fuder, em JPA, que mandem a tropa na CDD porra É a tropa do 15, a P do Karate, a tropa da 13, da P2 porra Esqueça tudo, nóis bota pra fuder, quem domina JPA, é a tropa da CDD Vai caralho, esqueça tudo, nóis bota pra fuder, esqueça tudo, nóis bota pra fuder Quem domina JPA, é a tropa da CDD, vai caralho O fogo do chefe adesivado no fuzil, ela joga na cara quando a nossa tropa passa De carro, bicho a 130 na Brasil, queridos por elas, o famoso met bala Não sabe quem é? Te apresenta a tropa É o bondão do pai que troca a tira e come chota Não sabe quem é? Te apresenta a tropa Bondão do 31 que troca a tira e come chota Não sabe quem é? Te apresenta a tropa Bondi do tio Patinha, troca a tira e come chota De americano ou o corte do jaja? Jalinha do disfarçado na régua, bloca é nascida, trajado e cheiroso Os pitbull, mas quando nóis chega, nóis é o assunto Aos aí bota é a tropa para tudo Os que deixam as calicar com tesão e deixam os alemão puro Esqueça tudo, nóis bota pra fuder Esqueça tudo, nóis bota pra fuder Quem domina JPA, é a tropa da CDD, vai caralho O vulgo do chefe adesivado no fuzil Ela joga na cara quando a nossa tropa tá De carro, bicho, acendida na Brasil Queridos por elas, o famoso mete bala Não sabe quem é? Te apresenta a tropa Na CDD Na CDD Na CDD Eiêêêêêêêêvia Eu tava na cdd Vinte minutinhos de ping na cdd Na CDD Na CDD Quando ela, quando ela tá no Karatê A piranha sofrered essa Quando ela bota lá no 15, a novinha só pede Quando ela bota lá no 15, a novinha só pede Gente, chante da CDD, 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 CDD Vai, não, que apareceu com a tereca, vai, não, que apareceu com a tereca E a novinha só pede, olha novinha logo de pé Lá no canto, no bagulho é doidão Pira o ar, vamos nessa, vamos lá Pira o ar, CDD, vem sentar de pé na preta Quando ela bota lá no 15, a novinha só pede scribaya da CDD Joga, joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha da CDD Joga, joga a buceta por cima da vara Vem pra escolinha, vem pra escolinha É, não esquece não, hein Segue lá no Instagram Arroba gxand Ei, vanicinha e Luana Ei, meu amuleto do prazer e do amor Debel, porra Paralha Te amo mais alto Vem pra escolinha, vem pra escolinha, vem pra escolinha do DJ Shandy, joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha É escuro, é cirilo, vamo junto, vinha da CDD, então, nota 10 pra você, quiser me contratar, o número da Sexolante é esse, hein 10 pra você, 98, 261, 521 atrás de você, André Lusca, vambora, porra, 20 minutinhos, porra Nota 10 pra você, nota 10 pra você Aichi, criada que tá aí rindo Nota 10 pra você Santuna, picada, sentuna, picada, esc которого, criada que tá aí No DJ Shandy, gente chama, vem pra cá vinhin calcinha É mano Sésar Mato, tamo junto! Vem pra cá aí Eu tô na CDD tu toma, meu corneu reclama Vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Meu corneu reclama, vai chegar em casa com o corpo cheio de hematoma Tô porradão de 4 na tia K que ela pede Depois que chega em casa vive a base de Dorflex Tu vai tomar de frente, vai tomar de bus Xandida CDD, mostra o quanto nóis é bruto Tu vai tomar de frente, vai tomar de bus Meu mano GGB, mostra o quanto nóis é bruto Valeu rapaziada, tamo junto tá? Acabaram de curtir aí 20 minutinhos de swing da CDD, valeu Bel eu te amo paizão, tá maluco Mais tarde às 8 horas lá, tudo nosso, vambora Menosinha arrisquei minha vida pra poder ganhar Mas nunca fui minha opção, então preferi cantar É que elas gostam de cantar em quem veste la-la E se tu não for ninguém, elas nem vai te olhar É que sementinha do mal virou inspiração Aturou menos encalando a boca de um montão E tem vários mandadão querendo o nosso chão Mas se morde porque de fé eu sigo blindadão Teve vários ao meu redor que se envolveu Vários entram na rua escura e a vida perdeu Em verdade é valiosa e eu só peço a Deus do que possa proteger e aguardar todos os meus Nessa vida que não leva não pode se enfocar Porque viver só de momento não vai ajudar Nesse mundo é de ilusão, nada tu vai ganhar Quando a marinha agitar, são poucos pra remar Então calma aí, tô no meu momento, deixa minha vida fluir Em verdade, pois irmão, só peço a lili Eu só quero a paz, deixa a favela sorrir Deixa a favela sorrir Então calma aí, tô no meu momento, deixa minha vida fluir Em verdade, pois irmão, só peço a lili Eu só quero a paz Eu passei por vários livramentos Por vários sufro, por vários acontecimentos É vários tormentos, vou vivendo e aprendendo Eu chego de pé, inimigo tá se mordendo Sem eu peço pra me guardar E de falsidade peço pra me afastar Para correr perigo, é vários que vai te chamar Minha cabeça é que danada pode me abalar Tudo é ilusão, sou filho de Deus, tô correndo de tentação Para o menos, tá indo na empolgação Doelho no chão Minha mãe faz a oração Então calma aí, tô no meu momento, deixa minha vida fluir Em verdade, pois irmão, só peço a lili Eu só quero a paz, deixa a favela sorrir Deixa a favela sorrir Então calma aí, tô no meu momento, deixa minha vida fluir Em verdade, pois irmão, só peço a lili Eu só quero a paz E timinho da CDD É com L DJ Xande da CDD